E aí galera, Tubarão na área, trazendo com vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark Dragon Mais uma vez porque eu já tive uma série aqui no canal desse jogo aqui Infelizmente minha conta tá zerada e eu vou tá começando do zero junto com vocês Então eu conto muito com o apoio de geral Vamos fazer essa série aqui, bombar Se você não joga ele, baixa, joga ele com o Tubarão E vamos evoluindo, um dando dica pro outro Conto com o apoio de todo mundo, o jogo é fenomenal, cara O jogo é fenomenal mesmo, topzera demais Mas pra isso nós vamos o que? Começar agora, galera Vamos começar agora a brincadeira aqui porque o couro vai comer A cobra vai fumar, rapaziada Vambora, vambora aqui Eu quero ver como vai funcionar realmente essa parada aqui, valeu? Opa, 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 chegamos aqui, galera Dava dando a configuração aqui no controle aqui Porque final de semana eu vou jogar pelo PC, né E dia de semana eu jogo pelo celular porque eu vou tá mais ocupado, né Então vamos lá, galera, vamos lá, vamos pegando esse tubarãozinho aqui Tubarãozinho não, né Esse dragãozinho aqui E a gente não comeu não, ó Ó, já como, ó, galera, ó Já como, já vamos lá, vamos lá, vamos lá Pega tudo aí, ó, garoto Ele ainda tá com a sensibilidade aqui meio ruim Eu vou ter que mexer na sensibilidade dele Não sei se vai ter como, mas vamos mexer Pega aí, ó Pega Ih, moleque O bichinho é carne de pescoço mesmo Opa, vi ouro ali, ó, galera Não é ouro não, mas vamos lá, vamos lá Vamos pegando os passarinhos todinhos aí, rapaziada Isso aí, garoto O bichinho é bom, hein O bichinho, opa, não dá pra pegar Precisa doer Ih, de novo aqui, galera Opa, pega, pega, pega Bruxa Caraca, não peguei Peguei ela agora Peguei ela agora, moleque Vambora, rapaziada Vambora Que o couro vai comer, hein Quero contar com o apoio de todo mundo nessa série aí, hein, galera Vai brotando o like O like é muito importante, cara Muito importante mesmo Peguei o uruburrei ali, mano Peguei o uruburrei Ih, foge não Ha, 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 ha Moleque É alegria total, mano Daí, cai esse joguinho aqui Deixa o tubarão como Vidrado, mano Vidrado Deixa aí nos comentários Quem já jogava esse jogo aqui, cara Pô, problema Que eu tenho que começar do zero, né Porque eu já tinha Pega ele Trituramos Eu já tinha ele Porrevoluído, né Mas tá bom, tá bom Vamos começar a série do zero aqui Beleza, beleza Quando eu ficar 100% full No No tubarão world No tubarão evolution Eu vou começar um do zero, galera Vou começar do zero com vocês, beleza A gente Começar do zero é top, malandro Vambora, galera Pega aí, ó, galera Pega aí Essas musiquinhas aqui Vou ter que tirar As musiquinhas chatas, mané Vambora, pera aí Pega, show, show Deixa eu te ver aqui, galera Deixa eu ver aqui As músicas aqui, galera Vamos tirar a música do jogo Vamos tirar a música do jogo Deixar só o som do jogo Controle de movimento Calibrar Deixa do jeito que tá Deixa do jeito que tá Beleza, show Caraca, malandro Pega as ovelhas Pega em geral aí, ó Taca fogo em todo mundo, galera Taca fogo em todo mundo Esse aqui é o especial dele Tá, galera Esse aqui é o especial dele Beleza Mas é rapidinho, né Acaba rapidinho Mas tá bom Não tá ruim, não Ó, tamo com 6k de ouro Beleza Pega os pantalhos aí Não dá Pega ele Caraca, a gente é sanguinário, mano A gente pega os humanos mesmo E ela tá atirando na gente Morra Pega ele A gente não come de uma vez, né Porque a gente tem boquinha miúda ainda E o... Ah, não pega, né Pegar uma gordona Pegar uma gordona aqui, ó Pega ela Tentou se abaixar, galera E ela é o tubarão bolado Ah, é? É, seu puto Toma Vem defender aqui os humanos Aqui Vem defender os humanos Pra tu ver o que acontece contigo Beleza, show Já detonamos geral aqui, ó Beleza Caraca Foge não Caraca, esse daqui foge, malandro Peguei, 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 peguei Opa Pega aí, ó Beleza, show Pega ele Tem uma bruxa aqui, galera Tem uma bruxa aqui, ó A gente consegue pegar ela Não consegue pegar ela Então mete o pé Que aí ela mata a gente, né, galera Pega aqui, ó Pega aí o urubu rei Ah E ela tá tentando matar a gente Pega aqui, pega o... Que que é aquilo ali que eu peguei, malandro Que eu não lembro Beleza, show Show, show, show Mete o pé Tudo, a gente não pode dar uma olha aqui, hein Caraca, tem um bagulho aqui Ó, ó Gumbad Ih, morreu Hi, 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 hi Morri? Ha, ha, ha Moleque Vamos de novo Olha isso, rapaziada É, novo recorde Claro, só tem isso, hein Só tem isso 191 de ouro aqui Beleza Vamos ver aqui se a gente conseguiu alguma coisa aqui, ó A gente tem que parar de desbloquear Esse aqui a gente precisa subir aqui, ó Galera, subir aqui, ó Vamos de novo aqui Porque a brincadeira tá maneira A brincadeira tá maneira, rapaziada Hoje vai ter mais vídeo de tubarão Fica ligado aí, galera Fica ligado Vambora Beleza, show de bola Aqui tem uns tubarões Aqui é o começo, né Os tubarões não Caraca, ó Beleza Estratégia de dragões Não vou ler essa parada não, galera Vou ler essa parada não Olha aqui os dragões aqui, ó Bloqueado Pô, eu tinha esse Tinha esse aqui de duas cabeças Acho que era o de duas cabeças que eu tinha, galera Deixa nos comentários As paradas mais fáceis aí De conseguir gemas aqui, galera Deixa nos comentários aí Sem utilizar mod Essas coisas, entendeu Controle, modificação Notificações Não Sangue, sim Beleza Salvar na nuvem já tá Vamos ver aqui Beleza Tá no nível máximo Não precisa dar pra jogar no nível máximo Beleza Vambora, galera Vambora Ó, recompensa aí Eu completar a missão de maneira mais fácil Beleza A gente consegue a recompensa Mate, pá Mate 27 canárias Sobreviva dois minutos Ó, acumule três mil pontos Essas paradas As paradas aqui dá pra gente fazer, hein, galera As paradas dá pra gente fazer aí E vambora Sempre existe um ovo em cada fase É, vamos ver Onde a gente pega esses ovos aí Se tem alguma dica aí De como pega esses ovos E vamos que vá Mas é malandro Hi, hi, hi O jogo é carne de pescoço, cara O jogo é top demais Vamos lá Vamos continuar com essa série aí, ó Tubarão hoje Tubarão e Gorouche Hungry's Dragon Tudo da mesma empresa Tudo do mesmo segmento Tudo do mesmo esquema, hein Chegamos, chegamos Beleza Opa Subi de nível Agora tô brabo Agora tô E o cara ficou ali Sentadinho Cagou pra gente Opa Mapa desbloqueado É isso? Vamos ver aqui, galera Vamos ver aqui, ó Desbloqueou o mapa? Uuuu Mapa de área desbloqueada A locação do mono será Aí aqui tem a letra aqui Beleza Tem outra letra aqui Tem outra aqui Tem outras duas ali Então vamos fazer o seguinte Vamos tentar completar essas letras aqui Pra ver como é que ele fica Vambora, galera Vambora Sobe aí, ó Pega aí, ó Show A gente pega a letra ali, ó Beleza Show de bola Tem que ser rápido Tem que focar no objetivo das letras, né Focar no objetivo das letras Beleza Show Pega aí, ó Pega ela Show Cadê a letra? Entra não tava por aqui? Cadê? Vamos ver Ah, aqui a letra aqui, ó Aqui a letra aqui, ó Show Show de bola Desce direto aqui, ó Vambora Missão cumprida Vamos deixar de barriga Vamos deixar de barriga Beleza Peguei um ourinho aqui, ó Potão de ouro aqui, ó Show A outra letra que tá aqui, ó Galera A outra letra tá aqui, ó Beleza Hungry Ih 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 Pega essas paradinhas todinha aqui, galera Pega essas paradinhas todinha aqui A nossa vida cai, galera Se a gente pegar aquelas paradas ali Por isso que eu morri naquela hora, viu Por isso Por isso que eu morri naquela hora Beleza Show de bola Vambora Pega ele Tritura ele todinha aí, ó Boa, garoto Boa, 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 boa Boa Vambora pra missão lá Pra pegar as outras paradinhas lá Vambora Sobe Não vou, quero ficar aqui não, galera Quero ficar aqui não Vamos subir Vamos meter o pé aqui Que aqui a gente morre, galera Aqui a gente morre Vambora Cadê o mapa As missões, beleza O mapa tá aqui, ó Galera, ó Vamos ver o mapa Beleza A letra U lá embaixo, cara A letra U lá embaixo E as outras duas ali em cima Vamos ter que encarar, galera Vamos ter que encarar aqui Vamos ter que encarar aqui Porque a gente aqui é brabo A gente aqui é brabo, mano A gente aqui é brabo Beleza Show Pega aí, ó Show Vambora, ó Ó Ó, ó Vamos tacar fogo em geral Taca fogo em geral, beleza E ela não pega fogo não, hein, galera Ela não pega fogo não Beleza Show de bola Aqui a letra U aqui, ó Beleza Não dá pra gente pegar Aquelas paradinhas ali Vamos pegar os urubuzão aqui, ó Beleza Destrói, pelo menos Essas paradas aqui A gente destrói, né, galera Pelo menos isso, né Agora a gente vai pra lá De boa Pega esses puto aqui, ó Foge não Foge não Ha, ha, ha Moleque Eles querem fugir aqui Atordoei ele, galera Atordoei ele Peguei missão cumprida aqui, ó Show Show de bola Sobe, tuba Tem que ser rápido, galera Tem que ser rápido Pra ficar grandão Ser rápido pra ficar grandão aqui, ó Beleza Safado, né, cara Tá ficando as paradas na gente Se eu cair naquela bomba ali Já era Se eu cair naquela bomba ali Já era Porquito Porquito, gema Porquito, gema Porquito, gema Pega ele Ah Peguei, porra Peguei Beleza Show de bola Vamos ver aqui, ó Ó Letra H E letra G Vamos pegar a letra G Vamos pegar a letra H Que já tá aqui perto da gente, né Vamos pegar a letra H Que tá aqui perto da gente Aqui, ó Beleza Show Se abaixa não Se abaixa não Pegamos aqui a letra H Beleza Show de bola Vamos pegar logo a letra G Aqui, galera Letra G tá pra cá, hein A letra G tá pra cá Beleza 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 Show Deixa eu ver Que eu já me perdi no mapa aqui, galera Já me perdi no mapa A letra G tá aqui Na nossa Na nossa Frente aqui, galera A gente só subia aqui, ó Tá acima da gente aqui Beleza Show de bola Pega aí, ó Fiquei gigante, galera Fiquei brabo Fiquei brabo Agora o couro vai comer Agora o couro vai comer Ih, moleque Cadê, 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 cadê Já acabou? Não, acho que eu não fiquei grande não, rapá Falta o Y, galera Falta o Y Cadê o Y? Vamos ver aqui onde tá o Y Caraca, galera Onde tá o Y? O Y deve ter lugar Que a gente não vai Quer ver? Deve ser isso aí mesmo Por aqui, ó Por baixo aqui Beleza Caraca, malandro É muito grande É muito grande É muito grande Não vai dar pra completar essa missão, não Olha isso Hi, hi, hi Que isso, malandro Eu não tô achando o Y, cara Rapaz Deu ruim Deu ruim Não achei o Y Deve tá aqui pra baixo Aqui nesse rebloqueio aqui Tá maneiro, tá maneiro Vamos fazer nossa gameplayzinha aqui Depois a gente vê essa parada aí Valeu Hi, hi Peguei um Peguei um bagulho ali, hein Peguei um bagulho ali Top Vambora Pega ele Ah, a gente pega ele, né Safado Fica atacando um bagulho na gente Pega o outro aqui, ó Pega Opa, 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 opa Aí sim Aí sim Pega ele Hi, hi Moleque O bichinho tá carne de pescoço, hein Galera O bichinho tá carne de pescoço Mas não foge não Não foge não Pega aí, ó Show de bola Tô com a vida cheia Vidinha cheia Mas a gente não pode ficar Batendo essas paradas, né Galera Não pode ficar batendo essas paradas Senão a gente como Ih, ó lá, lá, lá Já era Já era, malandro Sobe, sobe, sobe A vida, a vida, a vida Caraca Dei mole ali, malandro Pega ele Ah, já era, malandro Já era Consegui, consegui Consegui É, seu puto Pega ele Não deu tempo Rapaziada Então é isso daí O vídeo de hoje é isso daí É o começo É complicado mesmo Cara, é complicado mesmo Valeu Vai brotando aquele like aí Tomo junto Rapaziada Um abração E fica ligado no canal aí Valeu Vamos ver quanta gente conseguiu De pontuação aí, ó Ó, nove de pontuação aí Beleza, show de bola Fui